Olá, o governo lançou uma campanha de combate à violência contra os idosos. Negligência, exploração financeira e violência psicológica foram os principais tipos de violação denunciados ao Disque 100 no ano passado. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Neuza Miller, coordenadora da área de promoção dos direitos da pessoa idosa da Secretaria de Direitos Humanos. Tudo bem, Neuza? Muito obrigada pela sua presença. É que agradeço. Bom, para a gente começar, quem é considerado idoso? É pela idade? É 60, é 65 anos? O que diz a regra? A lei prevê e garante que idosa é a pessoa que tem 60 anos ou mais. Bom, houve aumento dos casos de violência contra os idosos, né? E se houve, a que se deve isso? Olha, hoje não temos estatísticas que comprovem o aumento da violência. Nós temos um serviço hoje que dá visibilidade à violência. Esse serviço, que é o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos, qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode fazer essa denúncia. Agora, aumentaram os atendimentos nesse sentido? A visibilidade do serviço é que dá a ideia de que a violência aumentou. Mas, na verdade, o serviço torce a violência para esse espaço público. Nós temos dados de que a violência, ela aumentou no Brasil como um todo. E a violência contra a população idosa também é resultante da violência social de modo geral. Nós não temos hoje um quadro em que os filhos, que são os maiores violadores, de repente decidiram cometer atos de violência contra essa população. Isso não é verdade. Nós temos a visibilização dessa violência e nós temos um quadro de violência de modo geral no Brasil. E nem todas as regiões. Nós temos regiões com mais violência e regiões com menos violência em âmbito geral. E isso se reflete também quando nós estamos falando de violência contra a população idosa. Agora, quem é que recorre ao Disque 100, né? São parentes, são filhos, é o próprio idoso? Não. A gente entende, de modo geral, que a sociedade brasileira hoje, ela está comprometida com a questão da garantia de direito da população idosa. Por quê? Porque quem denuncia, às vezes, não tem qualquer relação com essa pessoa. É um vizinho. É um vizinho, é uma pessoa que passou e viu. E por isso a importância do serviço, porque se ele não existisse, talvez não houvesse socorro para essa pessoa. Então, de modo geral, não é. Algumas denúncias são os próprios idosos, mas é mais quando nós estamos falando de violação financeira, patrimonial. Quando a violência física, psicológica, isso é mais... são os vizinhos, são amigos e são pessoas que têm conhecimento do fato. Bom, você falou aí em exploração financeira, né? Violência psicológica, negligência, né? Que outros tipos de violência os idosos têm sofrido? Na verdade, assim, nós temos... o maior número é violência psicológica. E nós temos um quadro preocupante também na violência patrimonial e econômica, que é a apropriação dos recursos de benefícios, aposentadoria ou qualquer benefício que essa pessoa, por direito, acesse pelos filhos. Filhos homens. Filhas também, em menor grau, netos, noras, mas o índice extremamente elevado é que a violência, ela é intrafamiliar. Nós tivemos os dados, agora, no lançamento da campanha, temos uma das maiores especialistas no Brasil, que é Maria Cecília Minaio, nos apresentou os dados da Fiocruz, onde 90% da violência contra a pessoa idosa, ela é oriunda dos próprios familiares. E aí são os filhos, os principais agressores, né? Os filhos, os principais agressores. E isso assustou a Secretaria de Direitos Humanos? Na verdade, assim, qualquer violência assusta. Nós tivemos um caso aqui em Brasília, tinha uma senhora cuja filha, a apropriação do cartão é crime, ia para a casa da mãe, um barraco, com a mãe, ela ia ao banco, sacava o recurso, levava a mãe de volta para casa, sem nenhum recurso. E essa senhora foi encontrada comendo grama. Isso é um relato estarecedor. Chocante, né? Chocante. Nós tivemos casos, como no Rio de Janeiro, onde uma idosa foi resgatada, estava dormindo no chão, sem comida. Isso não é só em situação de famílias com baixa renda. Nós tivemos casos com uma renda de aproximadamente 22 mil reais, onde uma cuidadora, que seria a cuidadora e não a violadora de direitos, deixava duas senhoras de 75, 77 anos, sem alimentação. E elas quase morreram. Não fosse um vizinho denunciar e estranhar de que elas não estavam mais indo ao mercado como era usual, não estavam mais indo a eventos que normalmente elas iam, de repente elas sumiram. E a atenção desses vizinhos salvou a vida dessas duas senhoras. Por isso, o nosso apelo, em âmbito nacional, para que as pessoas denunciem. E aí não precisa se identificar, né? Não precisa. Não há necessidade de identificação. Há necessidade, e isso é um apelo que a gente faz. Há necessidade é que se dê o maior número de detalhes possíveis. Então, aquela senhora mora em tal lugar, aquele senhor... Fala senhora porque a maioria das vítimas são mulheres e são negras. A gente precisa acessar o domicílio dessa pessoa. A pessoa que denuncia não se identifica, mas ela precisa dizer aonde ela mora, próximo aqui, o endereço, se possível, porque às vezes elas moram em situações de que não há identificação da moradia. Então, ela mora próximo a um determinado mercado, uma determinada igreja, qualquer coisa que possa identificar para que a promotoria, para que o CRAS, que é um órgão do governo, possa acessar e que a polícia, porque em caso de agressão, onde há risco de vida comprovado, ou seja, essa senhora está sendo espancada, isso não é uma exceção nesses casos, né? Nós temos vários relatos nesse sentido, onde a polícia é acessada diretamente. Então, a pessoa pode até ser presa? Sim. Sim. Essas violações são passíveis de penalização. É crime? É crime. Bom, o que que leva uma pessoa a maltratar um idoso, né? O que que falta aqui na nossa sociedade? É você despertar essa cultura de respeito aos idosos desde pequeno, enfim, está faltando isso? Ou é pura maldade dessas pessoas mesmo? O que que leva uma pessoa a fazer isso? Eu diria, eu como cientista social, que há um embrotecimento social. Se nós temos um olhar de forma a não contemplar e a não viver e construir valores, entre eles o respeito, tanto que a temática da nossa campanha é respeito, direito da pessoa idosa, responsabilidade de todos. Quando você não respeita o outro, quando você não... Normalmente, quando você não vive um ambiente de respeito, é que você reproduz esse processo. Não necessariamente quem sofreu violência virá a reproduzi-la, desde que lhe seja dada alguma oportunidade no sentido contrário, que possa estar em contato com ambientes mais saudáveis, de respeito e tal. Nós, no ano passado, o Brasil propôs, na terceira conferência intergovernamental da Costa Rica, nós tivemos representados lá muitos países, dentre os quais o Brasil. E o Brasil é signatário de uma carta, chamada Carta de São José, onde nós inserimos cinco pontos fundamentais. Um dos pontos é ensinar as crianças uma relação mais tranquila e amigável e de respeito aos idosos, ou seja, a temática do envelhecimento precisa ser inserida desde a educação infantil. Então, esse processo está sendo pensado e estamos construindo uma convenção interamericana já em fase final e iniciando uma outra convenção da ONU, da qual faço parte do próprio, do GT de construção, onde essas questões estão sendo discutidas e uma legislação internacional de enfrentamento à violência, de dignidade, de garantia de direitos está sendo pensada. O Brasil tem uma legislação extremamente avançada. O Estatuto do Idoso é um documento referencial mundialmente. Nós temos direitos garantidos que outros países sequer pensam neles. Por exemplo, a tramitação de processos, quando uma pessoa idosa entra com processo na justiça. Tem prioridade. Tem prioridade. Quando a gente propôs isso na Convenção Interamericana, nós tivemos os países todos praticamente contrários, dizendo que era inviável. E a gente sustentou a discussão durante várias horas e fizemos constar na Convenção, conseguimos convencer outros países de que era viável, de que era possível. Nós temos ainda problemas no Brasil, mas é possível. Bom, vamos falar um pouquinho da campanha, né? Quem é que está participando? Como é que ela vai funcionar? Bom, no lançamento nós trouxemos defensores, promotores e delegados que atuam diretamente na garantia de direitos e enfrentamento à violência. Fizemos esse encontro na Secretaria de Direitos Humanos e eles, em todos os estados brasileiros, vão trabalhar com isso, mas também estamos lançando nos conselhos, no Conselho Nacional, recebeu todo o material. Existe uma legislação imensa no Brasil pela garantia de direitos. Tivemos uma audiência pública no Senado Federal, chamada pelo Fórum da Sociedade Civil em Defesa dos Direitos da População Idosa. E nesse sentido, a gente tem hoje uma legislação ampla, né? Tanto que esse livro que eu trago hoje, aqui, nós estamos lançando toda a legislação, o arcabouço jurídico brasileiro na área de envelhecimento, consta nesse livro que acaba de ser lançado, que é a história dos 10 anos do Conselho Nacional. Então, nós temos essa legislação. E nós temos, em âmbito da América Latina, dificuldades na garantia de direitos básicos, às vezes. Por exemplo? Nós temos o próprio exemplo do Estatuto. A tramitação de processos é outro que não existe. Nós temos, na área de previdência social, por mais que a gente questione a questão dos valores, das dificuldades brasileiras, mas nós somos o terceiro país em cobertura de previdência social. Então, isso é significativo. O sistema único de saúde, poucos países têm, com todas as dificuldades que nós temos em âmbito nacional. Nós ainda temos, nós precisamos acessar de forma mais efetiva. Mas é um sistema que traz garantias, de fato, à população idosa. Bom, você falou que nós temos uma legislação eficiente, positiva. Em relação à rede de proteção ao idoso, como é que você avaliaria essa rede hoje? O que precisa melhorar? Precisa, eu acredito que informação primeiro. Nós temos idosos que desconhecem, inclusive, a existência do próprio Estatuto, nas regiões mais longínquas. Nós temos a dificuldade de acesso. Nós temos redes, na verdade, que se investem significativamente. Mas nós temos sobreposição de recursos, às vezes. As redes não funcionam muito bem, tanto a rede de saúde quanto a rede de proteção, que precisam estar melhor integradas. Então, assim como nós lançamos a campanha, a campanha, ela está inserida num programa mais amplo, que é um programa que também procura estar em consonância com o que hoje se discute na Europa, na América Latina como um todo, na Europa, na Ásia, que é um programa de envelhecimento ativo e cooperação intergeracional, que é justamente trabalhar a questão da integração. Porque os nossos velhos, porque algumas regiões do Brasil adoram ser chamados de velhos, outros não. Nós temos um problema, inclusive, com a nomenclatura. algumas pessoas não gostam de ser chamadas de idosas e gostam dos chamados. Eu fui a Tocantins, um programa da UMA, da Universidade da Maturidade, lá da Universidade Federal, onde os idosos, eles não querem ser chamados. As pessoas idosas querem ser chamadas de velhos com muito orgulho. Eles dizem dessa forma. Então, nós temos um processo de construção de rede que demanda uma integração, porque de fato ela existe. Na área de saúde, por exemplo, nós vamos chamar os ministérios para que a gente possa interligar esses processos. Os agentes de saúde que estão lá na ponta, junto a 5 mil municípios do Brasil, para que eles possam estar mais próximos, de identificar quais são os processos, como estão essas pessoas, que cuidados elas necessitam, para que a gente possa também ou mudar um rumo, ou seguir melhorando no rumo que nós estamos. Normalmente se segue, porque a política na avaliação que nós temos dos estados, ela segue um rito importante e a avaliação externa que nós temos de outros países também, que nós estamos avançando na garantia de direitos de modo geral. Então, lançar um programa que prevê um envelhecimento ativo no Brasil e a cooperação em intergerações é estar em consonância com o resto do mundo. Bem, Neuza, para a gente encerrar, as pessoas que estiverem assistindo a esse programa, o que elas devem fazer ao se deparar com uma situação de violência contra o idoso? É denunciar? Denunciar. Denunciar diz que sim. Qualquer telefone do Brasil pode denunciar, não precisa se identificar e estará exercendo um grande ato de cidadania. Está certo. Muito obrigada pela sua participação, sucesso com a campanha e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Outras informações na página da Secretaria de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.